O titular da promotoria de justiça da comarca de Vargem Grande ajuizou em 27 de fevereiro a ação civil pública com pedido de eliminar. Não atende as mínimas condições para o respeito à dignidade humana dos presos. As três celas da unidade prisional atualmente abriga 40 presos, entre provisórios e adolescentes, apesar de terem capacidade para somente 12 detentos. Nós já tivemos casos aqui de 60 presos. No carnaval a gente fica com 80. Você imagina 15 homens numa cela. A delegacia funciona como polícia judiciária, unidade de detenção provisória e de comprometimento de pena para sentenciados, vindos de três municípios e da comarca de Itapecuru Mirim.